Gente, seguinte, minha palestra aqui vai focar um pouquinho na parte de Gol. Diferente do nosso amigo aqui anterior, minha formação é mais com banco. Então, eu faço menos desenvolvimento e trabalho mais com banco. Hoje administro o banco Postgres na empresa Newey. Então, o meu foco e skill maior hoje é em Postgres. Postgres, Oracle e outros bancos. Mas o que acontece, gente? Com o tempo, a gente começa a ver que só o banco não te resolve a vida. Não tem como. Tu não consegue fazer tudo com o banco e ter uma boa performance. Ou talvez tu usa mais recursos do que deveria. Então, tu tem que começar a utilizar outras tecnologias. Não tem como ficar preso a uma única tecnologia. Eu vou mostrar um pouquinho pra frente, inclusive, como era uma arquitetura antiga na nossa empresa. Como ficou agora e por que eu estou colocando a ideia de utilizar o Gol com banco de dados pra gente ter uma melhoria de performance em carga. Ponto importante. Alguém que conhece Gol? Legal. Quem não conhece, tiver vontade de conhecer, quiser entender um pouquinho, amanhã eu vou estar aqui também. Então, na salinha VIP, lá no canto, ou os corredores aqui, se tiverem dúvida, querem conversar sobre a linguagem, ver algum código, a gente pega e senta junto, dá uma troca de uma ideia. Porque com uma apresentação de 20 minutos, mostrar código aqui não ia rolar. Então, vamos mostrar só uma parte bem por cima, e aí depois a gente pode sentar junto, conversar, trocar uma ideia. Bem tranquilo. Bom, pessoal, eu sempre bato no martelo de Big Data. Minha empresa trabalha com Big Data e a questão importante é, bom, eu quero desempenho em carga, eu não estou falando de uma base pequena, em volume de dados pequenos que eu vou carregar. Quero carregar um volume grande de informação dentro do meu banco. Hoje, para vocês terem ideia, o banco que eu trabalho tem 7TB, o database principal desse banco, e bancos periféricos com 6TB. Cada carga de dado que a gente costuma fazer nesse banco, tem em torno de 8, 9, 10 GB de arquivo CSV. Isso estourado no banco vai lá para cima. Não só CSV, arquivo JSON, tudo mais. Então, a gente começa a entrar um pouquinho, tipo, pô, eu tenho que carregar esse grande volume, de uma forma mais rápida, mais eficiente, e com também menor custo para o banco. Mas vamos lá. Definição de Big Data, todo mundo conhece, só pincelando então. Grande volume de dados estruturados e não estruturados, oriundos de diversas fontes. Aí a gente entra em diversas fontes mesmo, gente, como eu falei. A gente vai entrar em CSV, a gente vai ter informações em JSON, texto. O mais importante, as fontes são as mais diversas. Hoje, cada vez mais, a gente tem, em fontes públicas, informações bem interessantes. Vamos lá, pensando em Brasil. A gente tem dados de cesta federal, que a gente consegue pegar informações de pessoa física e jurídica, numa consulta. A gente consegue pegar dados de transparência federal, para saber, por exemplo, aquele político, aquele funcionário, por exemplo, quanto ele está gastando. Tudo isso tu consegue agregar dentro da plataforma e gerar conhecimento com isso. Isso é bem importante. Só que, eu vou pegar esse volume inteiro, por exemplo, de 250 milhões de pessoas, empresas, e colocar na minha base, como é que eu vou fazer isso? Quão rápido eu vou fazer isso? Quão custoso é para fazer esse tipo de operação? Então, a questão é, quanto maior o volume de dados, nesse caso, pensando em dados de volume público, lembrando que o Transparência está aí, colocando todos os dados na internet. Então, cara, como a gente vai hoje carregar esses dados em uma estrutura da melhor forma, levando em consideração uma escalabilidade, uma velocidade, uma manutenção fácil também, nessa estrutura. Não adianta também fazer uma grande carga de informação e essa manutenção ou esse procedimento ser extremamente complexo de ser feito. Bom, então, banco de dados, a gente sabe, é hoje a arquitetura que recebe a maior fluxo de informação, aonde a gente tem o maior consumo. Hoje é o ponto focal e o mais importante numa empresa de dados, ou em qualquer empresa que tenha um banco de dados. Se a gente tem uma aplicação hoje, a gente quer que o nosso banco esteja sempre disponível, como eu falei, com a melhor papel nossa possível. E aí, gente, entra uma questão... Eu não sou muito bom em desenhos, como deu para perceber, não é muito o meu caso. Inclusive, adicionei esse slide ainda hoje. O pessoal me perguntou um pouquinho, tá, vamos colocar um pouquinho do que a empresa tua faz e como que a arquitetura antiga para te propor recolocar um Gol, por exemplo. Gente, como eu falei, a gente tem uma arquitetura completamente em banco, é interessante por alguns pontos, mas complexos por outros. Por quê? A gente começa a ter um custo alto para manter vários bancos de dados. A gente fazer todo esse tipo de programação em PL e SQL também é complexo. A forma de testar isso também não é tão fácil. Hoje a minha empresa trabalha com o quê? Ela trabalha com, basicamente, capturas de informações de fontes públicas através de bots. E essa informação é integrada a um banco de dados principal. Vamos chegar mais perto e ficar um pouco mais fácil. Então, a gente tem diversos bots aqui. A gente tem um cluster de bancos que recebe as informações desses bots e gera inputs para eles. Ou seja, pense o seguinte, eu tenho que capturar, por exemplo, informações de empresa, por exemplo. Eu quero saber os dados de uma empresa. Com o CNPJ, hoje, eu consigo chegar na fonte pública e saber os dados dessa empresa. Então, eu tenho um mecanismo, nesse caso, um banco, que fica especulando CNPJs, mandando para um bot, o bot pega, retorna essa informação e armazena aqui dentro. Informação bruta. Ou seja, o que eu ia conseguir pegar da minha fonte pública? Ah, eu ia conseguir pegar as X informações. Então, beleza. Eu vou pegar essas informações e colocar dentro de um banco de dados. Nesse caso, num cluster de bancos de dados, não daria para eu colocar apenas um, a gente acaba escalando, caso venha a precisar. Depois disso, o que a gente pode fazer? Bom, a gente recebe a informação pura que vem de uma fonte pública ou de outra fonte. A informação está bruta. O que eu tenho que fazer? Um tratamento desse dado. Talvez jogar para uma caixa alta, um texto, para ficar mais fácil de visualizar. Vem uma informação de CNPJ, mas não completa. Como é que eu vou descobrir o CNPJ completo, por exemplo. Agregação de informação. Busca de endereço. Recebo, por exemplo, um CEP. Eu quero saber o dado completo daquela região. Então, tudo isso, a gente poderia fazer num outro banco responsável apenas por tratamento. Isolar mesmo, basicamente, as operações. E aqui, um sincronismo utilizando um bucarro. Depois eu posso explicar para vocês como funciona. Depois disso, de tratar dessa informação, o que eu preciso? Beleza, a informação foi tratada. Pronta. Agora eu tenho que colocar essa informação em um banco definitivo para que todos consigam ter acesso e essa informação vira uma entidade de negócio. Ou seja, uma entidade válida para que vá para uma aplicação que seja visualizada pelo cliente ou exportada por alguém que seja nesse sítio dessa informação. Então, percebe. A gente tem aqui um cluster de bots. Aqui não são bancos. E eu tenho diversos bancos de dados fazendo operações de receber informações, tratar e armazenar. Aí entra o esquema. Para ter uma estrutura desse tipo, eu tenho que ter vários bancos. nesse caso, mais servidores. Então, eu vou gastar com os servidores. Vou gastar a manutenção desses bancos. Eu vou ter que ter alguém que vai a manutenção sempre dessa estrutura. Então, tudo isso eleva o custo. Pensando em uma arquitetura que eu tenho somente bancos de dados envolvidos. Então, a transição de informação ali foi feita via banco de um lado para o outro através de mecanismo de sincronismo. Não foi feito nada com uma aplicação, por exemplo. Como a gente pode resolver isso reduzindo o custo, tirando esses bancos fora e tendo um único banco? A gente poderia trabalhar com uma arquitetura onde eu tenho um microserviço e pensem no seguinte. Eu tenho os mesmos bots que capturam informações. Eu tenho um cluster no Kubernetes que faz a mesma operação com um microserviço gerando inputs, pegando esses dados e enviando via streaming para o mecanismo que faz o tratamento da informação. Aqui eu não estou nem armazenando o dado, eu estou apenas tratando em memória num fluxo via streaming. Persistindo essa informação através de um microserviço que faz a criação da entidade de negócio, ou seja, pega a informação tratada, por exemplo, eu peguei informações de empresa. Para mim, a aplicação eu vou dizer que aquelas informações que eu peguei da Receita Federal, por exemplo, vai se chamar de uma entidade empresa, uma tabela empresa. Então, eu posso ter um mecanismo que estrutura essa informação. Nesse caso, eu poderia jogar essa informação para um longo, até porque grande parte das capturas que a gente faz em fonte pública, a gente pega isso em JSON, a gente não pega isso em XML nem em informação relacional, a gente pega isso em JSON, então eu posso pegar essa informação tratada e persistir em JSON e aí ter um mecanismo que pegue essa informação em JSON e mande para um banco relacional, nesse caso, Postgres. Como o nosso amigo comentou anteriormente, tu pode armazenar hoje dentro do Postgres informações em JSON. Tranquilo, sem problema nenhum. Ocorre que, quando a gente tem um volume de informação muito grande, gente, vamos lá, pensando, por exemplo, 250 milhões de registros em uma tabela e que tu precisa fazer operações de junção, contabilizar dados, sumarizar, talvez um BI em cima desse dado, tu fazer operações em cima de um JSON, tu eleva a CPU da máquina, tu acaba ficando mais complexo, até pela carry que tu vai ter que fazer e o custo computacional fica muito mais alto. Então, o que pode ser feito? Tu pode ter um mecanismo que converte essa informação de JSON para relacional. e é aí que a gente começa entrando com o Gol. Nosso grande problema, algum tempo atrás, era como é que eu pegar todo esse volume de informações que eu produzo, que é um volume alto, carregar dentro de um banco relacional, convertendo essa estrutura que está em JSON para uma estrutura relacional de forma eficiente e rápida. Ou seja, a informação caiu aqui dentro do Mongo, eu preciso ter informação também no banco relacional. Por quê? equipes de BI, equipes de Science, Data Science, já é complexo o cara ter que conhecer SQL. Beleza, agora o cara ter que conhecer toda uma estrutura, por exemplo, em Mongo, e fazer operações de contabilizar dados, sumarizar, é muito complexo fazer aqui. Então, no banco relacional é muito mais simples estar chegando nesse tipo de operação. Então, nesse caso, foi pensado o que a gente pode fazer para pegar essa informação, carregar no banco de uma forma eficiente. Aqui é mais ou menos o que eu expliquei, gente, então, do microserviço, não vou nem entrar nessa questão aqui. Mas, assim, a gente poderia carregar essas informações de algumas formas. O copy poderia, o copy no Postgres, por exemplo, poderia pegar essa informação de JSON e converter. Conseguiria fazer? Até conseguiria. PLSQL, daria até fazer? Também daria. Scripts in Bash, eu coloquei só para quem é bem louco de fazer isso em Scripts in Bash. Mas, tem gente que faz. Então, vale a pena colocar. software ETL, tu poderia ter uma ETL rodando, sei lá, num Oracle BI e poderia estar colocando um pentarro Data Integration, por exemplo, aqui, que conectaria naquele Mongo ou num streaming e geraria uma estrutura relacional. Só que, tudo isso, nesse caso, as estruturas que tu tem um software de BI, tu tem uma camada gigante em cima para fazer esse processamento. Então, tu gasta memória, tu gasta processamento em algo que poderia ser mais simples. via linguagem, tu poderia fazer em Java, C Sharp, C++, Go. Em várias linguagens. Nesse ponto, as linguagens em cita para esse tipo de operação seriam melhores em questão de uso de recurso. Pensando nessas questões de software ETL ou o próprio peresql, COP, a questão de tu desenvolver é muito mais... Pode falar. Claro. O ponto que você está aí agora é que se você organizar todas aquelas estruturas de dados, você conversou em vários lugares, você conversou em um jeito de comprar. Isso mesmo. O desafio agora é voltar a estrutura humana. Isso mesmo. Isso mesmo. Tu venceu todo aquele procedimento, tu gerar aquela entidade, está pronta, agora, isso mesmo. Como é que eu vou pegar essa informação e persistir no banco relacional? Esse é o maior desafio. Primeiro, tu persistir esse dado convertendo de um JSON para uma entidade relacional, porque é diferente, a gente está falando de uma tabela para um documento, XMI ou JSON é completamente diferente. E outra, em questão de desempenho. Quão rápido eu consigo fazer isso, também não quebrando o banco. Não adianta tu ser rápido ao ponto de tu colocar isso em questão de segundos e tu acabar com o banco em poucos segundos também. Não tem como. Então, o que acontece? Eu fiz uma análise rápida, depois da parte de código, a gente pode sentar junto com cada um e explicar daí os códigos que foram feitos. Mas, o que a gente tem? A gente fez uma avaliação com Java, CXA, Python, C++ e Go, para ver qual que era o mais rápido e o mais efetivo para fazer. E não só isso. Quão fácil é para te desenvolver, quão fácil é para te escalar esse cara, pensando numa arquitetura de micro serviço, onde tu pode colocar isso dentro de um cluster e tu escalar para múltiplos nós, por exemplo. quero, por exemplo, que o serviço de carga rode três processos, quatro processos, se é algo fácil de fazer isso, orientado a testes e que consuma menos recursos. Então, pensando nisso, basicamente, aqui, a gente fez um trabalho aqui simples, uma CPU com X17, 8 GB de memória, basicamente, os dados dos testes nossos aqui, um Posts96 de um container Docker, e a carga foi feita com 5 milhões de empresas, basicamente, CNPJ e razão social. Pensando nisso, pega um arquivo inteiro em JSON, pega essa informação, CNPJ e razão social e imputa diretamente no banco, convertendo, obviamente, numa estrutura relacional. Nessa brincadeira, gente, a gente começa a chegar em alguns tempos interessantes. Primeira coisa, antes que alguém queira me crucificar por causa do Java aqui ou algo do tipo, para a gente, isso se manteve para uma carga de dados, talvez para um outro processamento, esse gráfico se inverta ou seja diferente. Eu estou falando isso para a carga de informação no banco de dados. E para essas linguagens específicas. Então, a gente começa a ver, gente, que a gente tem com Java, C Sharp e Python, um desempenho menor do que eu teria com o Go. Hoje, com o Go, você conseguiria fazer essa carga de 5 milhões de registros, convertendo a estrutura que está em JSON para dentro de uma estrutura relacional em basicamente um pouquinho a mais de 4 minutos. Pensando isso numa máquina simples, uma máquina dessa aqui, por exemplo. A gente está pensando isso com apenas um processo fazendo a carga, eu não estou nem escalando esse processo, é apenas um fazendo o procedimento de carga numa máquina simples. Pense em escalar isso num servidor. Colocar um servidor dedicado para esse tipo de processamento, um cluster para esse tipo de processamento. você consegue reduzir esse tempo ainda mais e ainda com a possibilidade de escalar o serviço. Aí entra o porquê utilizar o Go. Além da questão do desempenho em carga de dados que a gente tem, o que mais eu consigo, o que mais eu tenho no Go que se torna atrativo? A primeira, aquela marmota ali é o símbolo do Go, então não achem estranho. até hoje todo mundo que trabalha com Go acha estranho, mas não fui eu que escolhi, então é isso aí, gente. Vamos lá. A gente tem programação concorrente paralela nativa através de Go rotinas e channels para controle. Então isso é nativo, sem importar nenhum tipo de biblioteca ou algo do tipo. É nativo, é nativo dele. Desempenho, ele é completamente baseado em C, o desenvolvimento dele, o kernel dele é em C. Então a gente tem já uma linguagem que ela é baseada no C, que é uma linguagem de alto desempenho, você já percebe o desempenho dela mesmo. Inclusive, gente, olhando um pouco a linguagem, vocês conhecendo depois para passar alguns códigos, vocês vão ver que o desenvolvimento da linguagem, a programação é muito próximo do que você tem hoje no C. Então a linguagem é bem parecida, bem parecida mesmo. Multipataforma, Open Source, facilmente escalável, isso é um ponto interessante. Se a gente pensar que a gente pode colocar esse cara dentro do Cabernet, por exemplo, e escalar ele para três, quatro réplicas executando, você pode fazer essa carga muito mais rápido. E outro ponto que todo mundo que trabalha com o Go sente, inclusive se vocês forem ver um pouco dos códigos, alguns tutoriais, vocês vão notar, o Go é extremamente simples de desenvolver e o melhor, ele é simples de você fazer testes tanto unitários como testes de integração. hoje, na nossa empresa, por exemplo, além desse mecanismo de fazer a conversão de um JSON para uma entidade de negócio no banco, a gente tem toda a parte de tratamento de informação, geração de inputs para aqueles bots completamente feita em Go e escalável. toda a comunicação entre processos via streaming. Aí, só para vocês terem uma ideia, as únicas dependências que vocês vão precisar hoje para fazer uma carga de dados em Postgres seria importar o database SQL e LPQ, Drive do Postgres, bem simples. O código para te chamar o Postgres, para te iniciar a conexão, também é bem simples. E aí, um ponto legal, gente, até comentaram na palestra que teve aqui, além de você poder utilizar uma linguagem dessa para melhorar a questão do desempenho para carregar esses dados, você tem que pensar que você vai estar com o processo metralhando o banco, então você pode utilizar o quê? Um carinha para dar uma aguentada, vamos dizer assim, um pool de conexões com o PG Pool ou com o PG Bouncer, eu indico esse cara aqui, pela questão da facilidade da instalação e configuração do mesmo e pela robustez também. Cara, em testes que a gente tem na... A gente chegou a testar os dois, tá? Na nossa estrutura. Só para vocês terem ideia, a estrutura que a gente tem hoje lá, ela recebe mais ou menos uma carga de 800 GB de alteração diária. Tudo isso passando por um pool de conexão, tá? A gente tem tantos processos que eu mostrei ali, como processos externos também que se conectam ao banco, BI e processos de science. Nesse caso, em desempenho, o PG Bounce se mostrou melhor. Bem melhor, gente. Com o pool aqui, a gente não conseguiu segurar a carga, tá? Então, sem contar que algumas configurações, ele não permite, por exemplo, você selecionar se vocês são por transaction ou por statement da questão do pool, aqui você consegue fazer. Então, gente, é bem interessante. Recomendo para quem queira ter um pool de conexão, pesquisa um pouquinho no PG Bounce, vale bem a pena. E aí, gente, só para vocês verem que eu sou maluco e que é um projeto só nosso, de Goal, a gente tem dois projetinhos na comunidade bem legais que são feitos em Goal, que você pode, inclusive, usar em produção. A gente usa hoje, os dois, inclusive, tá? Um deles é o PG Filter, para fazer carga de dados. Então, tu pode pegar, por exemplo, um JSON e converter ele para uma estrutura relacional com esse carinha aqui. Ele já faz isso hoje. Tem algumas restrições com JSON, mas tu pode utilizar. Para CSV, ele funciona perfeitamente. Então, tu passa um arquivo CSV e tu faz a carga diretamente no banco. O melhor que, ele carrega esse dado tudo em Buc, ou seja, é como se ele simulasse um copy do Postgres. Tá pegando um arquivo diretamente do servidor e enviando para uma tabela. ele é totalmente feito em linguagem Go. E o que ele faz é pegar um arquivo, pode ser um arquivo CSV, um arquivo JSON, pega essa informação e carrega diretamente no banco Postgres. Já cria a tabela, inclusive, de acordo com a estrutura do teu CSV ou teu JSON. Isso que é bem interessante. E o legal é o tempo de carga dele. Só para vocês terem uma ideia, se eu carregar hoje um arquivo de 50 milhões de registros, um exemplo que a gente fez até na nossa empresa para poder colocar essa carinha em produção, 50 milhões de registros num copy, 50 milhões de registros com o PG Filter, a diferença é em torno de 3% de perda para o PG Filter. Mais ou menos. Considerando que esse cara vai estar local. Tanto esse aqui local como o copy daí seria local. Mas uma forma de a gente evitar que a galera utilize copy na empresa, que a gente está restringindo ao máximo possível o acesso ao banco diretamente, é que as máquinas das pessoas que fazem carga no banco, que fazem carga de arquivo para alguma análise ou algo do tipo, elas já estão instaladas com o PG Filter e o comando é simplesmente executar, passar o seu usuário e senha e já faz a carga diretamente no banco. Esse cara aqui é feito em Go, implementa a GoRotina. Então, inclusive, é um bom cara para dar uma olhadinha para entender um pouquinho da linguagem. E aí, outro ponto que não é mais de carga de dados, mas sim para monitoramento, que é esse PSQL Exporter, tem esse acesso dele aqui pelo GitHub. O que esse cara faz? Tu configura basicamente as queries que você quer executar para gerar métricas e enviar isso para o Prometheus. Se alguém utiliza o Prometheus aqui? Prometheus a gente pode utilizar para monitorar serviços basicamente. Eu até posso mostrar para vocês aqui um gráfico, acho que eu tenho aberto aqui. A tua VPN é aberta aqui, gente. Depois, se vocês quiserem, eu mostro para vocês individual. O que eu posso fazer, por exemplo? Na minha empresa, a gente tem esse banco de 7TB, que é o banco principal, e a gente tem ele replicado via Stream Replication. Para saber a saúde desse banco, por exemplo, quantas sessões estão abertas, quantos de lag eu tenho entre o banco principal e o banco reserva, é um caso. Tudo isso eu coloco as queries dentro do SSL Exporter, é um YML ali, que tu pode colocar as queries. E o que ele faz? Ele pega esses caras, executa no banco e gera métrica e envia para o Meteus, que vai concentrar esses dados e tu pode exibir isso em um dashboard utilizando um grafana. O legal disso é que tu consegue montar um dashboard de toda a tua estrutura em banco de dados de forma bem eficiente e rápida de ser feita. Então, até depois, se eu conseguir abrir aqui eu mostro para vocês. Mas tu cria certinho um dashboard com tudo que tu quer do teu banco. Ah, eu quero saber quantas sessões. Tu cria um SQL e coloca nesse cara aqui. Ah, eu quero saber por exemplo, tem uma tabela. Eu quero saber o crescimento dela a cada 15 minutos. Como é que está o crescimento? Tu implementa um count, por exemplo, coloca isso no arquivo de configuração desse carinha aqui. Ele vai executar de X em X tempo, enviar para o Meteus e no grafana tu consegue ver essa informação num browser, por exemplo. Esses caras são feitos em Go, gente. Então, assim, são dois exemplos, tá? Feitos em Go. A gente tem outros projetos na comunidade também feitos em Go. Esses dois caras eu destaco porque são caras muito bons. A gente está utilizando já há algum tempo lá na empresa e, assim, vale bem a pena. Sugiro que quem queira começar, inclusive implementar o Go, pense nesses dois carinhas aqui. Pode falar, por favor. não, esse aqui somente de banco, tá? Mas aí tu pode trabalhar com carinha que é o Node Exporter, tá? O Node Exporter ele também é feito em Go e ele correta métricas da máquina. Então, tu pode corretar dados de CPU, memória, load average, uso de disco, cara, N coisas. Mas aí não é esse projeto aqui, tá? É outro projeto. Sim? Ele manda para o Meteus e aí o grafana vai para o Meteus. Então, o legal é que assim, gente, isso a gente usa bastante. A gente tem hoje todo o monitoramento do seguinte motivo. Ah, se o banco caiu, se o lag, por exemplo, passou de 50 giga, tudo isso é exportado por esse carinha aqui, enviado para o Meteus e para o Meteus sem algumas triggers. Por exemplo, se aquela métrica de lag passar de 50 giga, por exemplo, que foi enviado por esse cara aqui, me envia um SMS, me liga, me manda uma mensagem para o WhatsApp, me manda alguma coisa no Slack. Então, tu consegue fazer isso bem fácil como o Prometeus. Até fugindo um pouquinho da palestra, mas deem uma olhada. Bem fácil de implementar, gente, e te dar um poder bem grande, tá? Não só em questão de visualização com grafana, mas também na questão de tu ser menos reativo. Gente, é isso. Como tem algum... Alguns minutinhos que você pode fazer um bajar tão rápido, né? Eu trabalho na empresa Newey. Estamos com vagas, então, quem queira conhecer mais a empresa, fique à vontade, pode me perguntar. E tem algumas vagas também abertas. Qualquer contato que precisarem, quiserem conversar, gente, meu e-mail aqui é esse aqui, respondo também tranquilamente. Podem mandar a hora que for. Vamos trocando uma ideia. referente a Gol, a gente tem agora em Florianópolis, se eu não me engano, em outubro, o GolferCon, que é um evento de Gol no Brasil. Então, é bem interessante. Quem quer iniciar a linguagem ou conhece, vale bem a pena. Em Florianópolis, já vai, aproveita as praias e já vai no evento, que é muito bom, gente. Então, fiquem à vontade. Se tiverem alguma dúvida, quiserem conhecer mais do evento, podem falar comigo, que daí eu converso com o pessoal. É a nossa empresa que organiza, inclusive. Gente, é isso. Fica aberto a dúvidas e qualquer coisa, por e-mail ou amanhã aqui nos corredores, a gente pode conversar tranquilamente. Obrigado.